Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer uma partilha, eu decidi fazer uma partilha aqui no canal baseado numa leitura minha, aqui que eu fiz aqui com a liturgia da igreja mesmo, no meu diário orante vem já as liturgias e eu estou fazendo e eu decidi aqui partilhar aqui no canal com vocês. E vou pedir para vocês pegarem a bíblia para que vocês possam acompanhar também, a minha bíblia que é uma ave maria e acompanhem aí pela sua versão. O que a gente vai ler hoje é 1º reis capítulo 17, é uma situação onde o profeta Elias vai para uma terra onde ele encontra uma viúva e ele pede a essa viúva um pouco de pão, só que ela está numa situação muito difícil, ela está numa situação de pobreza. E aí ele fala assim, ele chama essa viúva e disse, por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias, traz-me também um pedaço de pão. Está no versículo 11 desse capítulo 17. E, pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na anfora. Estava justamente apanhando dois pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de que comermos e depois morrermos. E é muito forte, né, porque ela diz que não tem mais nada, então ela já ia cozinhar isso e depois morrer, porque ela não tinha mais nada para fazer depois disso. Elias replicou, não temas, volta e faz como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traz-o para mim, depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará e a ânfora de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Então ela viu aqui que não acabou. Deus, ele fez a provisão do que eles precisavam para comer e ali já tem a presença de Deus na casa daquela mulher. Mas aí o que acontece a partir do versículo 17? Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias, que há entre nós dois, homem de Deus, vieste, pois, a minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho. Então, quando ela vê o filho dela, que o filho dela morreu, ela pensa que é um castigo de Deus isso. O que eu fiz para merecer isso? Olha, você veio aqui para mostrar o quanto que eu sou ruim e me dá um castigo que é a morte do meu filho, né? E aí, continuando, dá-me o teu filho. Ele fala assim para a mulher, dá-me o teu filho. Respondeu-lhe Elias, ele tomou nos braços de sua mãe e levou ao quarto de cima onde dormia e deitou em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo, Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Ele questiona a Deus aqui. Estendeu-se em seguida sobre o menino por três vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou a mãe, dizendo, vê, teu filho vive. A mulher exclamou, agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. E a gente tem que prestar atenção aqui nessa palavra. Agora vejo. Agora ela viu. Mas ela passou por isso. E a gente pode até pensar assim, por que que Deus permitiu aqui que a vida do menino fosse retirada? Porque ali, teve a mão de Deus ali. Ele permitiu que a vida do menino fosse retirada. E você vê antes disso até a dificuldade pela qual essa mulher estava passando, né? Ela estava passando fome, ela poderia estar ali numa situação já de desespero. E nesse final aqui dessa história, ela diz agora vejo. Então, muitas vezes, a gente vai passar por situações onde Deus permite o nosso sofrimento, né? Pra que a gente veja e diga. Agora veja. Porque se aquilo não tivesse acontecido, você talvez não iria ver a glória de Deus. Se a gente não for exprimido, moldado, lapidado, talvez a gente não veja a glória de Deus. E ali, ela diz, agora vejo. E ela diz, agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Ela precisou passar pelo auge da situação. Porque primeiro ela passou a fome. Depois da fome, ela passou a morte do filho. E depois disso, ela viu a glória de Deus. Muitas vezes, a gente vai passar pelo sofrimento pra ver a face de Deus na nossa vida. O agir dele na nossa vida. E tem um salmo que é muito bonito, né? Pode conectar aqui com essa leitura também, que é o salmo 120. Que ele diz que Deus guarda o seu povo. E ele fala para os montes, levanta os olhos de onde me virá o socorro. O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que os teus pés se resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. A gente não pode esquecer que o nosso socorro vem do Senhor. E que ele não dorme. Deus, ele não está do teu lado só quando está acontecendo coisa boa. Deus está do teu lado quando também está acontecendo coisa ruim. E muitas vezes, a gente precisa olhar pra ele ali na hora da coisa ruim. Pra ver o que Deus espera da gente. Porque ali é uma forma da gente evoluir e crescer em alguma coisa que a gente precisa observar. E o que acontece é que situações de desespero, muitas vezes, cegam os nossos olhos. Ou endurecem o nosso coração. Pra ver a glória de Deus também na dificuldade. Deus não dorme. Não dorme aquele que te guarda. E pra finalizar a leitura aqui, eu estou em Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. E é muito bonito essa parte das bem-aventuranças. Vocês precisam ler e fazer essa reflexão também. Porque Jesus fala assim, Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consulados. Se você ler todos aqui, basicamente, são os pobres de coração, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos e os perseguidos por causa do reino. E muitas vezes a gente vê essa situação, por exemplo, os que choram, ele não vê a recompensa ali que está a partir do versículo 11. Que diz, Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A gente não vê a perspectiva da alegria quando a gente chora, ou quando a gente é pacífico em meio a uma situação caótica. A gente não vê isso na hora, mas Jesus promete isso para depois. E a gente, a nossa fé, ela não pode estar baseada nas coisas que a gente vê aqui. A nossa fé, ela tem que estar direcionada para a eternidade, para o reino. E muitas vezes a gente vai ficar meio que compelido ali a ver o que está acontecendo ali na hora, angustiado como na primeira leitura, na leitura de Elias. E aquela situação que está se apresentando é para a gente ver a glória de Deus, para a gente ver a glória de Deus ali. E muitas vezes a gente acaba vendo. Deus é um pai, ele molda nosso espírito, ele nos educa, ele tem uma pedagogia divina para que a gente olhe a face dele em meio ao caos. E aqui nas bem-aventuranças a gente vê que não tem uma data. Jesus nos promete a eternidade aqui. A gente é misericordioso, a gente é manso, pacífico, puro de coração, mas muitas vezes não vê o retorno disso na hora. Mas a gente vê o reino de Deus, a gente vê a face de Cristo que promete para a gente coisas que a gente não está vendo aqui nesse plano. E a nossa fé tem que estar pautada em coisas que a gente não está vendo com os nossos olhos naturais. A gente tem que ter esperança. E já lembrando do Salmo, não dorme aquele que te guarda e o seu socorro virá daquele que é o Criador dos céus e da terra. E ele não dorme nunca. A gente não pode se desesperar. Não se desespere. Como Elias disse para a mulher, quando ela disse que o filho dela morreu ou que ela não tinha o que comer. Não temas. Não temas. A gente tem que ter esperança na vida eterna. Esperança em Cristo. Esperança naquele que nos guarda e que não dorme nunca. E essa foi a reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês compartilhem. Para quem vocês acham que vai ser bom ouvir essa palavra. Não deixem de curtir. Se inscrever no canal. E nos acompanhar aqui. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.